Tem mais uma bonita pra terminar. Essa senhora vai gostar. Amor distante. Rasgue o gaieteiro! Aô, sanfoneiro doido! Se eu fosse um canarinho, queria voar no espaço E pousar devagarinho, nas voltinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho, pra aliviar a dor que eu passo Queria te dar um beijinho, e depois um forte abraço É um ditado muito certo, quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante, chora, suspira e padece Coração sofre bastante, saudade no peito cresce Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece Um rapaz com sua viola vem chegando do interior Com chapéu de boiadeiro e trajes de lavrador Em um prédio em São Paulo, entrou no elevador Também entrou uma moça, igual um botão de flor Achando a moça tão bela, o rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor A mocinha respondeu com gesto e delicado Para mim você não passa de um mendigo conformado Você com essa viola é um caipira atrasado Não tem onde cair morto e quer ser meu namorado Só fico com gente nobre Você é um rapaz tão pobre, não namoro pé rapado Um homem muito educado, então disse pra menina Ando com essa viola pra cumprir a minha sina Mas tô muito caprichoso Só tenho prédio de esquina Para mim você não passa de uma falsa granfina Onde moras não é seu Este prédio aqui é meu Você é minha inquilina Me chame como quiser De caipira ou de roceiro Esse chapéu representa o troféu dos boiadeiros Não largo dessa viola Porque sou bom brasileiro Atrasou seu aluguel E recebe meu dinheiro Cumpra melhor seu dever Sinta orgulho de ser Inquilina de violeiro Valeu! Muito obrigada, Fábio Fernandes Obrigada, senhora, madrinha, pelo convite Obrigada a vocês Muito obrigada Vou chamar um ligeiro intervalo agora Obrigada, senhora, madrinha, pelo convite